Essa é a segunda parte de um vídeo muito importante, que é o início da resolução dos exercícios da aula 16. Na verdade, um único exercício. Então, se por acaso você nem viu a aula 16 e nem viu a primeira parte, sinceramente, eu não sei o que você está fazendo aqui. Clica aqui em cima e vai para o curso completo e assiste tudo na sequência. Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do seu curso em vídeo de JavaScript totalmente patrocinado pelo Google. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e agora a gente vai dar continuidade àquilo que a gente estava fazendo há alguns segundos atrás. Na verdade, eu não sei quando você parou de assistir, mas eu sei que no vídeo anterior a gente parou no meio de um exercício. E é essa prática que a gente vai começar a partir de agora. Então, na verdade, eu não vou nem abrir os arquivos, nem nada, vai estar tudo aberto, tudo direitinho, como estava no vídeo anterior. Então, arregaça as mangas e vamos fazer junto comigo. Não adianta só assistir eu fazendo. Então, o nosso exercício parou exatamente aqui. Eu tenho uma página, ela não está deixando eu adicionar se o valor não estava aqui, mas eu também estou botando o valor aqui, tipo 3. Eu estou clicando em 3, estou mandando adicionar e ele não adiciona nada. Não está adicionando porque ele não está indo nem para a lista, nem para o meu vetor. Lembra que eu tenho a lista aqui e eu tenho também o meu vetor de valores que ele está vazio aqui no início. A primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar esse valor. Então, se tiver tudo certo, se o número for realmente um número e se esse número não está na lista, lembrando, essa exclamação aqui quer dizer não em JavaScript. Então, se ele não está em lista, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou fazer com que os valores, valores é o meu índice, ponto push. Push é adicionar um elemento no vetor. Aqui em cima tem a aula 15, onde eu explico como fazer operações com Arrays. Então, eu vou adicionar o number que está dentro de num, ponto velho. Beleza. Só adicionei. A partir de agora, o meu programa vai funcionar parcialmente. Aquele papo que a gente teve no final do vídeo anterior. Não adianta você digitar 200 comandos aqui, acho que eu vou abrir aqui e vai funcionar com a maravilha. Não, dá erro pra caramba. Você tem que saber, vir aqui no inspecionar para ver se está tudo certo. Está tudo bonitinho aqui, não teve nenhuma mensagem de erro. Então, fica de olho aí para você não fazer coisa errada. Por exemplo, vou adicionar o 5 aqui. Adicionar. Ele adicionou na lista, mas não mostrou fisicamente aqui. Então, por exemplo, se eu adicionar o 8, ele vai adicionar sem erro. Se eu tentar botar 5 de novo, ele vai dar erro. Tomara. Aí, valor inválido já encontrado. Isso porque o 5 já foi adicionado. Então, eu não vou adicionar ele de novo. É que aqui você não tenha o retorno visual. E é exatamente esse retorno visual que a gente vai dar a partir de agora. Então, primeiro, a gente adicionou lá no vetor. Outra coisa que eu vou fazer é adicionar esse elemento que eu acabei de colocar aqui no meu SELECT. Para adicionar no SELECT, eu tenho que adicionar um OPTION. Então, vamos lá. A gente fez isso numa das aulas anteriores. Eu vou criar um item, que vai ser o item que vai ser adicionado aqui dentro. Esse item vai ser um document.createElement. A gente aprendeu a criar elementos de forma dinâmica. Esse meu elemento vai ser um OPTION. Ele vai criar uma TAG OPTION. Meu item vai ter o valor TEXT, que vai ser uma string, com possibilidade de interpolação, que vai ser valor TAL adicionado. Então, ele vai mostrar que o valor TAL foi adicionado. O valor que foi adicionado foi esse cara aqui, o num.value. Eu nem preciso usar o number aqui, porque eu não preciso converter. Ele já vai ficar com uma string aqui. Então, ele vai adicionar aqui o valor. E para adicionar na lista, eu vou ter que botar a minha lista. se chama lista.appendChild, vamos adicionar esse item. Vamos salvar, atualizar aqui e vamos testar. 5, adicionar, ele adicionou no meu vetor, não me deu um feedback visual dessa adição do vetor, mas me deu um feedback visual aqui na lista. O valor 5 foi adicionado. Agora, eu vou adicionar um valor 200, vou tentar o valor 200, só que o número é entre 1 e 100. Deu erro, o valor inválido já é encontrado na lista. Vou botar o valor 55, 55 ele adiciona. Vou adicionar o valor 22, 22 ele adicionou. Se eu tentar adicionar o 5 de novo, olha lá, o valor inválido já é encontrado na lista. Então, ele não vai adicionar o 5, porque o 5 já está aqui na lista, beleza? Outra coisa que está me incomodando, por exemplo, vou botar o 18. Quando eu clico em adicionar, ele tem que adicionar o 18 e eu tenho que vir aqui apagar esse 18, clicar aqui, certo? Então, nós vamos tentar automatizar isso aqui também. Então, basicamente, depois que eu adicionar, na verdade, vou botar aqui embaixo, para ele adicionar, dando certo ou dando errado, ele vai apagar. Para ele apagar isso aqui, eu tenho que saber o nome desse objeto, que é o num. Então, vou botar aqui, num, para apagar, num.Value, que é um atributo, né? Recebe vazio, para ele esvaziar, e eu vou botar o foco lá. O foco é como se eu clicasse com o mouse aqui para voltar o cursor a piscar. Como é que eu faço? Dificílimo, ó. Focus. Olha lá, vamos salvar, atualizar aqui, ele apagou a lista, essa lista não está salva no banco de dados, local, vou botar o valor 8, adicionar, o 8 foi adicionado, está vendo? Ele já apagou, eu não preciso clicar em nada, vou botar o valor 9, já adicionou, já limpou, e me deu 3, viu? Ele adicionou 3, já limpou, e já botou o foco lá. Ficou bonitinho, ficou interativo aqui o negócio. Se eu tentar botar o 9 de novo, ele vai dar erro, der erro. Se eu tentar botar, deixar a caixa vazia, adicionar, olha lá, valor inválido, ele não vai adicionar, certo? Ele não está adicionando. Vou botar os 98, ok. O número 100 eu posso colocar? Beleza, o valor 100 está adicionado. E aqui eu posso ir adicionando sem problema nenhum, tá? Está a lista aqui, ó, dos valores adicionados, beleza? Então, a adição já está funcionando, prontinho aqui. O que a gente tem que fazer agora, é esse botão finalizar aqui, analisar todos os dados que estão aqui, na verdade não os que estão aqui, e sim os que estão aqui, né? Eu vou analisar os dados para poder totalizar e mostrar as funcionalidades que eu quero. Em primeiro lugar, o que eu quero fazer é o seguinte, ó, se eu começar o programa, não adicionar ninguém e mandar finalizar, não pode finalizar, porque ele não tem dado, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar vindo aqui no HTML e no botão finalizar, eu vou chamar onClick finalizar, que é o meu método que eu vou ter que criar aqui dentro do JavaScript. Então, aqui dentro do JavaScript eu vou ter o finalizar, vou botar lá, function finalizar. Olha o tamanho desse código que já está ficando. Mas não se assusta não, isso não é um código grande, isso é um código bem elaborado e bem trabalhado, feito com todo carinho. Em primeiro lugar, se eu clicar em finalizar sem nada, nesse momento, estou sem dado nenhum, se eu clicar em finalizar, não pode, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é verificar se o meu vetor está vazio, se o valor está vazio. Se valores.lens, você viu isso durante a aula, for igual a zero, isso é, se o vetor estiver vazio, eu vou botar aqui, .alert, adicione valores antes de finalizar. Se não, aí eu vou fazer a minha análise aqui. E algumas coisas eu vou precisar, vou colocar isso dentro desse componente aqui, o res, que eu já tinha criado no vídeo anterior. Então, em primeiro lugar, vamos zerar o res, res.innerHTML recebe vazio, para ele zerar o valor. Também vou fazer o seguinte aqui, aqui em cima eu vou criar as variáveis. Vou usar algumas variáveis aqui, o total, total de elementos, né? O total de elementos, para mim, vai ser o valores.lens, saber quantos elementos o meu vetor tem. Vamos começar mostrando aqui, res.innerHTML é o que ele tem concatenado com, lembra disso aqui, operadores de atribuição, tem uma aula só disso também. Ele vai adicionar isso a uma string, criar um parágrafo, nesse parágrafo eu vou botar, ao todo, temos tantos elementos, tantos números cadastrados, melhor, ao todo, tendo tantos números cadastrados, que é o TOT. Você poderia fazer tudo, tentar fazer tudo de uma tacada só. Eu recomendo você fazer isso daqui, fazer um teste pequenininho, vamos salvar e vamos atualizar. Vamos ver aqui, vou adicionar o 6, o 7, o 8, o 3 e vou tentar adicionar o 8 de novo. Tentei e ele não deixou. Então, o que eu consegui cadastrar foram esses 4. Então, se eu finalizar aqui, ele vai ter que me mostrar que, ao todo, temos 4 números cadastrados. Finalizar, ao todo temos 4 números cadastrados. funcionou perfeitamente, mesmo eu tentando cadastrar. Por exemplo, se eu botar aqui, 18, 18 não foi cadastrado, foi adicionado. Se eu clicar em finalizar aqui de novo, ao todo, temos 5 números cadastrados. Então, está funcionando sem problema nenhum. Há uma coisa que é importante, quando eu adicionei, ele tem que, quando eu adicionar, ele tem que limpar isso daqui. Vamos limpar, porque senão parece que o resultado está válido. Então, quando eu adicionar esse child aqui, eu vou fazer com que o res.innerHTML torne-se vazio. Isso é, quando eu conseguir adicionar um elemento, ele tem que limpar o resultado. Vamos ver? Vamos tentar de novo. Viu como é que a gente vai aprendendo as coisas? Botei o valor 1, o valor 2, o valor 7 e o valor 8. Finalizar, ao todo temos 4 números cadastrados. Se eu colocar mais um aqui, ele tem que limpar ali, porque eu tenho que finalizar de novo para ver o resultado. Beleza, tudo funcionando como planejado. Então, já fiz a primeira parte, que é, ao todo, temos tantos números cadastrados. A próxima coisa que eu preciso é o maior e o menor número. Aí é o seguinte, olha só, imagina que eu tenho todos esses aqui, 1, 2, 7, 8 e 6. Para eu analisar o maior e o menor número, eu tenho que começar do primeiro e ir varrendo todos os outros. Concorda comigo que quando eu analiso o primeiro, até o momento eu não tenho nem maior nem menor, e que o maior e o menor número é ele quando eu começar? Então, vamos fazer o seguinte, let maior é o valores na posição 0, é o primeiro valor. Let menor também é o primeiro valor, valores 0. Então, o maior e o menor número até o momento é o primeiro. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um for, para cada posição em valores, eu vou fazer um teste. Vou verificar se o valores na posição pós for maior do que o maior valor, o maior valor passa a ser valores pós. Deixa de ser o anterior e passa a ser esse. Se não, se o valores pós, não foi um se não, vou fazer um outro teste, for menor do que o menor, o menor passa a ser o valores pós. Beleza, já tem o maior e o menor número. Vamos fazer aqui uma adição de mais um parágrafo. O maior valor informado foi maior. Vou fazer a mesma coisa para o menor valor. O menor valor informado foi menor. Então, um ponto final aqui, que é um parágrafo. Salvei, vamos atualizar e vamos fazer um teste. Vou botar aqui 2, 9 e 4. Entre 2, 9 e 4, o maior foi 9 e o menor foi 2. Olha lá, o maior valor foi 9, o menor foi 2. Digita até aqui. Isso aqui vai analisar um por um e verificar qual deles é o maior. E esse laço aqui, que é o que a gente aprendeu durante a aula de Array, que é um laço de percurso, para eu varrer o vetor inteiro, eu também vou usar para soma e para média. Então, vou botar aqui, soma recebe zero, média recebe zero. A soma, vou fazer de uma maneira muito simples, soma mais igual valores na posição pós, para ele somar o valor atual com 1. Ele começa com zero e vai somando o primeiro valor, o segundo valor, o terceiro valor e aqui embaixo eu posso mostrar a soma de todos. Somando todos os valores, temos soma. Vamos ver se está funcionando mais uma vez. Vou botar 1, vou botar 8, a soma deu 9, vou botar 5. 9 com 5, 14. Somando todos os valores, temos 14. Perfeito, o maior e o menor já estavam funcionando. Viu a importância disso? Eu não preciso mais me preocupar com essas linhas, se eu estou programando gradativamente, como eu sugeri, ali no início do vídeo e no final do vídeo anterior também. A última coisa que a gente tem que fazer é a média. A média, se eu sei a soma e eu sei o total de elementos, eu consigo calcular a média. Aqui fora, eu consigo fazer com que a média seja igual à soma dividida pelo total. Então agora eu tenho a minha média e vou mostrar aqui também a média de valores. A média dos valores digitados é, e aí eu vou colocar aqui a média. No JavaScript a gente pode até botar acento na variável média, não tem problema. Como eu declarei lá em cima sem acento, vou usar até o final sem acento. Então está lá. Vamos salvar, atualizar e ver o programa funcionando. Botei 5, 8, 9, 4, 3, 66, 22, 100. Fui adicionando os valores. Quando eu clicar em finalizar, ao todo temos 8 números cadastrados, o maior valor informado foi 100, o menor foi 3, somando todos os valores temos 217 e a média foi 27,125. Se por acaso eu adicionar outro valor aqui, 1 eu mando adicionar, ele limpou aqui porque o 1 já faz parte do resultado, vou finalizar e está lá. Isso mudou o menor valor, isso mudou o somatório, isso mudou a média, enfim, está tudo aqui atualizado para o meu programa funcionar. Então o código está aqui, não tem como eu se pausar e copiar o código inteiro, mas eu espero que você faça ele, tenha feito ele passo a passo, gradativamente, durante a resolução desse nosso exercício. Então é isso, pequeno gafanhoto. Chegamos aqui ao final da resolução do último exercício que a gente tinha lá, planejado para o seu curso básico de JavaScript. Mas a gente preparou uma surpresa para você, tem mais um vídeo no final para a gente poder te dar um norte, te dar assim, vai continuar estudando JavaScript? O que você tem que continuar estudando? Quais são os próximos passos? Essa linguagem é muito grande, ela é muito popular, mas ela tem muitas funcionalidades que a gente não consegue ver em um curso básico. É claro que com essa quantidade de comandos, com essa quantidade de técnicas que eu já te ensinei aqui durante esse curso, mesmo sendo básico, você já consegue solucionar vários problemas do dia a dia que aparecem para o programador que vai construir um site ou uma solução em JavaScript. E o que eu venho te pedir é sempre o mesmo. Aqui embaixo, se inscreve no canal, habilita sininho, deixa aí o seu like e avisa aos colegas. Você faz parte daquele grupo lá de WhatsApp, aquele grupo do Facebook de programadores, indica o curso de JavaScript, porque ele já está todo completo, todo ele foi lançado no mesmo dia. A gente viu todas as funcionalidades básicas e ainda tem um vídeo extra de lambuja lá no final para te mostrar quais são as próximas funcionalidades que você vai ter que aprender para aprender efetivamente mais e mais de JavaScript a cada dia. Eu me despeço por aqui, espero que você tenha conseguido fazer esse exercício por conta própria e se não conseguiu, espero que a minha ajuda tenha funcionado para você. Nunca deixe de praticar, é só praticando que você vai aprender não só JavaScript, qualquer coisa da sua vida. Um grande abraço, boas práticas aí, até o último vídeo desse curso, a gente se vê já já. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto